Hoje temos aqui um notebook Positivo Motion, é o modelo NTB Positivo Motion 02-32-8. Então aqui no canal já tem um vídeo falando sobre esse notebook, estou mostrando para vocês aí os detalhes do Positivo Motion Red, é só conferir, vou deixar aqui na descrição, conferir no card também, e lá eu mostro vários detalhes, porque eu faço a abertura dele e mostra as partes técnicas do notebook, ok? Essa aqui eu vou mostrar mais por cima, mas eu quero estar falando para vocês, da limitação que tem esse notebook, tá bom? Para quem não conhece, está fazendo aquisição aí, porque eles não tem um problema técnico em si, mas aqui é a falta de recurso e espaço para rodar o Windows 10 e emular o sistema que precisa, tá? É um quad-core, dois de RAM, o problema está aqui, armazenamento, 32 de RAM, nessa versão é 32, e com 64, a direita 64 na nuvem, mas aí o detalhe aqui fica preso aqui, ó, só para você ter uma noção, para rodar o Windows 10, gasta mais ou menos por volta aí de 25 a 28 GB, então sobra pouco espaço para poder você estar utilizando, e não é bom você utilizar um HD com menos de 25% de capacidade vazia, entendeu? Então, esse aqui é o problema do travamento desse notebook, porque quando ele chega a um certo dados, quando ele chega a um certo armazenamento de dados, ele vai fazer aí, né, o travamento com o melhor. O Windows 10 vai fazer aí um gerenciamento, um ajustamento, para que ele, uma otimização para que ele rode daquele espaço que ele tem. Então, com isso, vai possibilitar aí, né, uma grande perca de desempenho. Então, ele é um notebook aí, dentro das configurações aceitáveis para uso, uso comum, mas, no caso, nessa condição que ele está aqui, eu vou mostrar para vocês, eu quero aqui mostrar para vocês, que ele dá um travamento, até mesmo, para rodar o próprio Windows 10. E, quando você precisa utilizar aí um recurso como o YouTube, outros dispositivos aí, como o Word, fica muito pesado, quando você tem que editar, fazer qualquer coisa na internet, abre, tem um gerenciamento de banco, ele fica muito pesado. Mas, é um computador razoável, tá? Dentro das... do que a gente pode... é dentro dos termos aceitável. Mas, o detalhe que eu falei para vocês, ele peca nesse quesito aqui, ó. Porque, se você conferir no vídeo lá, no Motion Red, ele não dá expansão, de forma alguma, para você estar colocando um SSD ou uma HD nele. Então, ele fica limitado a esses 32 GB de memória, a esses 32 GB de armazenamento, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Então, ele está utilizando aqui 28,3 GB da capacidade de 32 GB. É claro que o sistema aí vai consumir um pouco. Então, eu tenho 28,30 GB livre para o sistema utilizar. E está sobrando 1,68 GB. É muito pouco. Ou melhor, 1,88 GB. Então, para você rodar um vídeo, para você abrir aqui uma configuração, ele vai travar. E vai estar otimizado, por causa desse pequeno armazenamento, e vai ter uma grande dificuldade de estar processando aqui os dados solicitados. Então, tirando isso aí, é um notebook de boa qualidade, razoável, até em dias quesitos para uso doméstico, uso individual. Não recomendo para uso de escritório, nem empresarial, nem pessoal. O uso doméstico mesmo, limitado. E quando você for adquirir, adquire com uma capacidade de armazenamento um pouco maior. Já tenho no mercado de 128 GB, já chegou aqui para nós. 128 GB, 256 GB e também de 540 GB e de 1 TB. Então, esses notebooks são um pouco melhor no quesito de recurso para armazenamento, que não vai ter esse travamento, igual eu estou mostrando para vocês. Ele tem uma limitação na questão do desempenho devido à falta de espaço lá no armazenamento, ok? E, incrivelmente, não tem solução. A não ser que você troque a placa de circuito, a placa mãe dele, por um armazenamento maior. Que o armazenamento, só para você entender, ela vem chipada na placa. Então, precisa trocar a placa, o notebook. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.